O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do dia com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. No dia de hoje, a Igreja Católica lembra os primeiros mártires do cristianismo, os santos inocentes, as crianças vítimas da ferocidade de Herodes. O Evangelho de hoje narra justamente essa atitude desumana de Herodes. Eis a narração. Depois que os magos do oriente partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. A lembrança dos primeiros mártires do cristianismo, os meninos inocentes que foram trucidados por Herodes por causa do nascimento do menino Jesus, representam em todos os tempos, também em nossos tempos, tantas crianças inocentes, vítimas da miséria, das drogas, da exploração, do abandono e até da fé. Que a violência dê lugar à misericórdia, que a morte dê lugar à vida.